De janeiro a junho de 2016, os roubos e furtos de carros e motos em Teresina aumentaram 18% em relação ao mesmo período do ano passado Ao todo, foram roubados mais de 1.200 veículos Houve um pequeno incremento da violência, mas que já está sendo tomado as medidas pela Secretaria de Segurança, com a Operação Start, com maior atividade da Polinte para combater esses tipos de delitos De acordo com o relatório da Polinte, são de 18h à meia-noite que os bandidos agem para roubar ou furtar motocicletas Em relação aos carros, o horário é o mesmo, principalmente nos dias de quarta-feira, sexta e sábado Boa parte desses veículos são recuperados pela polícia É por isso que as delegacias estão assim, lotadas É o caso da Central de Flagrantes, onde os automóveis ficam até do lado de fora Já que dentro não cabem mais E também da própria Polinte E para amenizar este problema da superlotação A Secretaria de Segurança Pública do Piauí está reformando este terreno que vai servir como um novo pátio da Polinte Aqui ficarão guardados carros e motos recuperados pela polícia Assim, desafogando as delegacias do Estado O espaço está em obras e ainda não tem data para ser inaugurado O terreno tem cerca de 5 mil metros quadrados E fica localizado entre a Academia de Polícia Civil e o Instituto Médico Legal No bairro Saci, zona sul de Teresina Este outro delegado acredita que no novo local cabem mais de mil carros Essa questão não resolve por fim todo o problema Aí entra a parte da justiça Eu estive até conversando com o doutor Luiz Moura, juiz da Central de Inquetes Que está se empenhando muito para que esses veículos, na verdade, sejam colocados a leilão Para que a população tenha até acesso para comprar um veículo desse E que ele pare de ocupar um espaço Numa delegacia ou até nesse pátio que a gente está criando A polícia pede que a vítima que teve um veículo roubado Deve procurar a Polinte O que eu quero é sempre alertar as pessoas que tiveram bem roubado Se foi aqui em Teresina, se foi no interior do Estado Sempre vá na delegacia do interior Vê se existe o seu bem que está lá apreendido pela polícia Ou aqui na Polinte, nós temos a lista dos carros que são apreendidos